menina e que polêmica né que foi a essa época de São João teve muitas polêmicas né teve como que é o nome daquele cantor que não cantou Flávio José esqueceu o nome Flávio José a situação da pessoa a gente não tá bem hoje tá todo mundo aqui ó meio enfim mas foi Zé Ramalho lá em Esperança essa cidade de Esperança tinha marcado o show apoteótico lá com Zé Ramalho todo mundo esperando e ele cancelou o show gente porque da chuva tava chovendo esses últimos dias na Paraíba aliás uma boa parte do Nordeste né gente quase todos os dias muita chuva inclusive nós tomamos banho de chuva né Denise enquanto a gente tava gravando aí o São João mas o pior não foi só ele cancelar o show né porque por aí a gente já fica um pouco frustrado imagina quem é fã tem um também um vídeo ele explicando por que cancelou então roda aí pra gente conferir Alô amigos de Esperança aqui quem fala é o Zé Ramalho pedindo a compreensão de vocês pela impossibilidade de eu realizar o meu show que eu iria fazer logo mais aí nessa linda cidade a chuva não permite todo o estado da Paraíba tá caindo de chuva quem sabe no próximo ano ou em uma outra qualquer data eu chegue aí novamente tô se tiver Ah então É tava sofocando aqui A gente tava aqui já há trovações Porque a gente tá falando do contrato né porque os artistas têm as cláusulas contratuais as exigências né E o Zé Ramalho gente Zé Ramalho tá na estrada há muitos anos já tá no nível assim que ele pode fazer algumas exigências e uma delas qual que é Denis Que outro artista não se apresenta juntamente a ele no mesmo à noite ou seja acabou atingindo quem nossa paraibânia Samia Maia né que teve o show cancelado tiraram meio que ela devido à exigência de Zé Ramalho ó e aí Pois é isso é o que ela diz né Mas é Vamos ver o vídeo? Tem Vai A prefeitura de esperança me contratou para fazer um show dia 28 de junho quando foi chegando próximo do dia a prefeitura ligou para o meu empresário e falou que o Zé Ramalho falou que ele não ia dividir o palco com nenhum artista que ou ele tocava sozinho ou ele não tocava Então a prefeitura optou por manter o Zé Ramalho no show Fiquei chateada? Fiquei chateada! Fiquei triste? Fiquei triste! Porque a gente fecha uma agenda a gente programa tudo isso muito antes com muita antecedência né Pra quem é do meio sabe que o mês de junho a gente começa a fechar em janeiro Então tava tudo certo eu deixei de tocar em outros lugares porque tava acertado pra tocar em esperança Ou seja eu perdi dinheiro de tocar em outros cantos pra tocar em esperança e no final o Zé Ramalho disse que não ia dividir o palco comigo Só que ontem tava chovendo realmente em toda a Paraíba tava chovendo no Parque do Povo e teve show de quatro artistas tava chovendo em todo lugar E aí eu fui fazer meu show em Serra Redonda quando eu cheguei em Serra Redonda que eu abri o Instagram eu vi o comunicado do Zé Ramalho de que não ia fazer o show de esperança porque estava chovendo Ou seja ficaram sem mim e ficaram sem Zé Ramalho Fiz meu show lindamente com chuva a galera tava lá super animada eu cantei na chuva foi ótimo lindo maravilhoso primeiro porque eu não sou de açúcar E segundo porque não é a primeira vez e nem a última que eu vou cantar na chuva Gente o artista ele tá aí pra isso mesmo tá bom? E aí Denis? Assim né apesar dos anos de estrada que o Zé tem eu acho que às vezes é um pouco meio que sem lógica ainda mais se tratando de um show de São João né Porque é muito difícil eu falo eu como fã como enfim uma pessoa que vai às festas Eu não sairia da minha casa pra ir pra um festejo juninho de rua pra ver uma pessoa um artista um showzinho de uma hora uma hora e meia Beleza que é o Zé Ramalho e tudo mais Mas eu acho que tem que existir um apoio com os outros artistas até porque também ele já foi já estava lá embaixo Não dizendo que a Sam está lá embaixo porque a Sam é um dos maiores nomes do forró hoje aqui na Paraíba Mas tem a consideração de dividir um palco de... não é que é dividir um palco você não precisa fazer um fit Entendeu? É tirar isso da cláusula e isso não exige E cada um brilha né? Em um momento então... É importante isso que Denis falou as pessoas acham que é dividir palco quando ele fala que não vai dividir palco Gente não é dividir palco que Zé Ramalho e Sam iriam cantar ao mesmo tempo Não é E ela iria fazer uma participação no show dele? Não! Não é isso! Ele não quer um artista se apresentando antes do show dele e nem depois Por que que alguns artistas eles fazem essa cláusula? Porque é para ter o tempo de passagem de som, de montar banda, de desmontar banda, de desmontar cenário Quando tem cenário não é o caso dele e aí eles preferem não ter outros artistas Mas como o Denis bem pontuou né? Você sair ainda na época de São João para ver um show apenas é complicado Eu já vi muitos artistas fazerem isso no festival né? Pois é amigo Se negar a deixar o outro artista passar o som e tal E aí tem mais nessa história, conta pra gente O prefeito disse que estava decepcionado com ele mas também tem a questão de que não leram o contrato? Não leram o contrato? Eu não entendi porque se estava no contrato do Zé Ramalho essa exclusividade que ele estava pedindo Que tipo assim, que não teria outros artistas dividindo o palco com ele Então que trocasse o nome ou então fizesse um show a parte pra ele Porque isso era como se fosse um show particular, entendeu? Era simples, montar dois palcos É isso Zé, fica no teu Bota um palco de um lado E um de outro Dá pra outros artistas e um outro palco só pra ele né? Mas é o que acontece